E não tem nada melhor pra vocês conhecerem uma cidade, né, através de uma ótica de uma pessoa nascida e criada na cidade. No caso aqui, em Armação dos Búzios, né, eu me chamo Wally Ferreira, como o próprio nome diz aqui, guia nativo, nascido e criado aqui em Búzios, conheço todos os cantinhos daqui. E esse vídeo, como vocês viram aí, pessoal, no título, vou estar apresentando pra vocês, acho que são 15, 16, melhores lugares, na minha opinião, aqui em Armação dos Búzios. Então, fica no vídeo do Afinal, porque tem muitos lugares que vocês nunca ouviram falar. Bora lá! E vale lembrar que esse vídeo aqui não vai ser classificando primeiro as melhores, né, primeiro que eu gosto de um, segundo, menos, pior, enfim, vai ser uns números aleatórios aqui. E esse, ó, é um dos melhores lugares que eu conheço, muitas pessoas desse canal já conhecem, pra quem é novo, não conhece, então fica no vídeo do Afinal que eu vou estar revelando esse local aqui, ó. É um Secret Point, na verdade não é um Secret Point, que ele tá sendo muito bem divulgado pelas redes sociais aí. Vamos lá, então. O primeiro local que eu gosto bastante, vou estar apontando aqui, o Mangue de Pedra, pessoal. O Mangue de Pedra é um dos três mangues do mundo, né, é um mangue raríssimo, ele não tem nenhum rio de água doce alimentando ele. Então, é um local que vocês vão pra vocês se desconectarem, vão se conectar diretamente aí com a Mãe Natureza. Enfim, coloca no roteirozinho pra vocês aí conhecerem aqui em Búzios. Mangue de Pedra, berço da vida, né, ele recebe como local de reprodução de muitos animais. Vamos lá agora, então, a segunda aqui. Praia de João Fernandinho. Esse mesmo é um dos melhores prédios aqui em Búzios. Pra quem nunca foi, aconselho a conhecerem pra fazer o mergulho com o Snorquio, ver ali o Parque dos Corais. É uma das melhores praias com o termo de água cristalina, né, menos gelada aí, do que as outras praias aí. Praia de João Fernandinho, muito boa mesmo. Bora lá, então, agora. Praia da Azedinha, é isso mesmo. Pra quem não sabe, aqui em Búzios tem uma praia chamada da Azedinha, ela fica do lado da Praia da Azeda, é uma das principais praias, né, Praia da Azeda e Azedinha. E também, como eu falei, a Praia de João Fernandinho, do lado, tem a Praia de João Fernandinho. Mas eu gosto mais da João Fernandinho porque ele é mais fechadinha, né, mais acolhedora. E a Praia da Azedinha também tem a mesma característica da Praia de João Fernandinho, né, fechadinha, acolhedora, com muitas vegetações, como vocês podem ver aí. E água muito cristalina, pessoal, vale muito a pena, principalmente pra quem vai com criança, né, terceira idade. É, vamos lá agora, o próximo ponto, mais uma praia, a Praia da Ferradurinha. A Praia da Ferradurinha tem uma conexão muito forte com ela. É uma praia que eu aprendi a nadar, então, é, tem uma visão ali, é nostálgica, né, toda vez que eu vou ali, eu lembro dos momentos que eu passei bons ali. Até hoje que eu não vou, eu faço mergulho com snorkel. E pra quem não sabe, um dos melhores lugares pra vocês verem tartarugas marinhas ali, se quiserem fazer o mergulho, é a Praia da Ferradurinha, tá bom? Então anota aí, vê tartarugas marinhas, Ferradurinha. E bem próximo aí a Ferradurinha, agora outro ponto também, a Enceda das Poças. Pra quem não sabe, eu sou guia nativo, né, guia de turismo nativo aqui de Búzios, eu faço o guiamento privativo. Eu busco as pessoas na hospedagem, né, os turistas, às 8h30 da manhã, com meu carro, e levo pras trilhas, né, e uma das trilhas que as pessoas me procuram muito, né, me contratam, é essa da Enceda das Poças. É um complexo de piscinas naturais, pessoal. Tem pra mais de 5, 7 piscinas naturais ali, né, ao lado também tem o Lago Tapachão. Enfim, é um local que eu, é meu ganha-pão, né, obviamente, mas é um local que eu gosto bastante. Ali eu me sinto muito conectado também com a natureza, e eu tenho o privilégio de levar muitos turistas também pra conhecerem, né. E outro local agora, também ali próximo à Enceda das Poças, a Pedra do Guardião. Pedra do Guardião, que vocês podem ver, é um rosto esculpido na pedra. Ali tem a fenda também pra tirar lindas fotos. Tem a piscina natural do Guardião. Muitas pessoas gostam desse local pra poder estar fazendo a meditação, né, fazendo yoga, tá pensando na vida. Então é outro local também que eu tenho um carinho enorme de estar levando as pessoas também. E quase sempre quando eu tô de folga eu vou ali pra poder contemplar a natureza, né, e principalmente quando a maré está com muita ressaca. Eu gosto de ir ali pra ver as ondas fortes ali batendo sobre as pedras, né, bailando sobre as pedras pra ficar mais bonito. Vamos lá agora, o próximo local que eu gosto bastante, a Praia das Amendoeiras. Tem um tempo que eu não vou na Praia das Amendoeiras, porque eu gosto tanto dessa Praia das Amendoeiras. Ela é a praia mais afastada de Búzios, né, é a primeira praia de Búzios. Na verdade, a metade dela, pro canto esquerdo, ela pertence a Búzios, e a metade, pro canto direito, ela pertence a Cabo Frio. E o acesso dela é apenas por trilha. Então, como vai pouquíssimas pessoas, é uma praia quase intocável, ela se torna muito especial pra mim, né. Geralmente eu vou também quando eu tô de folga, pra poder estar passando o dia ali. Sempre levo o meu lanchinho, e é isso aí. Agora vamos lá, o próximo local que muitas pessoas conhecem, obviamente. Quem não conhece, já ouviu falar, a Orla Bardot. Pra quem não gosta de caminhar sobre a Orla ali, pra ver a Brigitte Bardot, né, a atriz francesa que foi homenageada ali, é um dos melhores locais pra vocês estarem vendo pessoas bonitas, né, estarem vendo também o lindo pôr do sol, e por que não fazer uma degustação de um bom prato ali na Orla Bardot, né. Então vai aí pra vocês aí, outro local que eu gosto bastante, né. Agora vamos lá, uma praia. Canto, praia do canto. Essa praia do canto aqui fica ali em frente à Rua das Pedras, não é muito divulgada, pouquíssimas pessoas conhecem essa praia, mas ela tem uma diferença de lugares, né. Do canto esquerdo, que é o local que eu mais gosto de ficar, é um canto mais tranquilo, né, mais particular. A água tem de ser um pouco mais clara e menos ondas, né, menos vento ali, por causa que tem um paredão do lado esquerdo. Agora o lado direito ali é o mais próximo ali da Orla Bardot, geralmente vai mais pessoas e também tem um estaleiro ali pra os pescadores estarem fazendo a reforma dos seus barcos, né. Então vocês vão ser um pouco incomodados com o barulho dos martelos, né, das lixadeiras. Então, uma praia do canto aí, canto esquerdo, uma praia que vocês podem conhecer, pode levar papai, mamãe, vovó e crianças também, principalmente. Outro local aqui que... Eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem esse local aqui, Ponta da Lagoinha. Ponta da Lagoinha, pessoal, é um local que os geólogos conseguiram comprovar que fazia parte do continente africano. E bem na frente da Ponta da Lagoinha, na verdade, na Ponta da Lagoinha tem uma piscina natural. E ali, quando a maré tá de ressaco, também é muito bom pra vocês verem as ondas entrando ali. E, enfim, é um dos melhores locais pra gente ver o nascer do sol. Inclusive, eu tenho um pacote aqui pra ver quem quiser, tem o desejo de ver o nascer do sol, né, Ponta da Lagoinha, está incluso aí no meu pacote. E vê também um fenômeno, anota aí pra vocês verem quando estiverem aqui em Búzio, da lua cheia. Toda vez que vocês verem a lua cheia aqui em Búzio, correm pra Ponta da Lagoinha, deixa o carro ali em cima e desce andando na trilha, que vocês vão ver o espetáculo da lua cheia subindo ali no mar, em frente à Ponta da Lagoinha, que é a coisa mais linda. Muitos moradores de Búzios vão lá na Ponta da Lagoinha pra ver o nascer da lua cheia. Vamos lá agora a outro local que eu gosto bastante, Serra das Emerências. Pra quem não sabe, a Serra das Emerências é o morro mais alto de Búzios, né? E não é à toa que as pessoas vão lá pra poder fazer o nascer do sol e também fazer um voo de asa delta, né? Geralmente eu levo alguns clientes lá pra ver o nascer do sol. Outro local aqui, pessoal, esse local aqui é o que me deu fama aí no Instagram. A propósito, pra quem não me segue no Instagram, eu vou estar deixando o arroba aqui, ó. Arroba Guia Nativo, o Búzios segue lá. Esse dia eu postei um vídeo, um vídeo não, uma foto do Ofuro, esse próximo local que eu vou falar com vocês. O Ofuro, como o nome mesmo fala, né? Uma piscina, assim, na rocha, redonda, que a gente indo no dia certo, não pode estar com uma maré alta, a maré tem que estar baixa, gente, lindas fotos como vocês estão vendo aí. Então, mais um local aí que o Guia Nativo gosta bastante, o Ofuro. Vamos lá agora, o próximo local que eu gosto bastante, Pir da Barracuda, é isso mesmo. Vocês podem ver aí, o Pir da Barracuda é um pir de madeira, que a gente vai, quando faz a travessia, numa trilha da Praia do Canto até a Praia de Manguinhos, a gente finaliza nesse Pir da Barracuda. É um dos melhores locais também pra ver o pôr do sol. Então, pra quem tem dúvida aí de ver o pôr do sol, recomendo aí, Pir da Barracuda. Fica no final da Praia de Manguinhos, lembrando que a maré tem que estar baixa pra poder estar conhecendo esse local, né? Local lindo demais. Vamos lá agora, o próximo local aqui, Praia do Castelo, pessoal. A Praia do Castelo, ela fica no nosso roteiro do Ofuro, né? É um local aí que a gente passa pela praia pra ter acesso até o Ofuro. Praia do Castelo, aí, quase ninguém conhece, né? Fica um pouquinho afastado, tem que fazer uma trilha aí, uma decidir um pouco difícil. E é um local que eu gosto bastante também, quando eu tô de fogo, quando eu tenho oportunidade, eu levo lá o meu guarda-sol, né? A minha sombrinha, porque... Meu guarda-sol no Ombrione, porque não tem sombra. Então, é o sol ali durante o dia, mas é um local que a gente não tem muita aglomeração de turista, né? Praia do Castelo. E agora, outro local que eu gosto bastante, mais uma praia aqui pra vocês, a Praia da Tartaruga. Isso mesmo. A Praia da Tartaruga, pra quem não sabe, tem uma diferença muito enorme de um lado para o outro. Do lado esquerdo da Praia da Tartaruga, tem um monte de ambulantes, né? Tem muitos comerciantes. Então, a praia tem de ser muito cheia, muito lotada. Mas o local que eu gosto é o canto direito da Praia da Tartaruga. Então, é o local que eu vou, faço a travessia ali caminhando, e ali é muito arborizado, muita vegetação, não tem ambulantes toda hora gritando, te oferecendo coisas, né? Leva o teu lanche. E quando vocês forem pra casa, leva o seu bicho com vocês, tá? Não deixa ali no cantinho da Tartaruga, na verdade, no canto nenhum. E agora, pra quem não ficou no vídeo até o final, eu vou estar revelando esse local aqui. Se chama Ponta do Pai Vitório. É o mirante mais bonito de Búzios, na minha opinião. Olha só que coisa linda, pessoal. Aqui embaixo tem a Praia do Pai Vitório, né? E ali pra trás, tem o Mangue de Pedras, onde eu pontuei aqui, que é um dos locais mais bonitos que eu gosto, né? Um dos locais mais bonitos que o Guia Nativo gosta aqui. Então, ó. Vou fazer o pé ali pra vocês aqui, Ponta do Pai Vitório. Se vocês ficaram no vídeo até o final, gostaram desse vídeo aí sobre um olhar, né? Do nativo, nascido e criado, se inscrevam no canal, pessoal. Ative o sininho da notificação, deixe aquele joinha. E se tiver um local que vocês gostam bastante, que eu falei aqui, eu esqueci de falar coisas de vocês. Qual é o local que vocês mais gostam aqui no Búzio? Deixa nos comentários aí pra gente estar poder interagindo. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. Obrigado.